Calou! Eu tô na liga Pra curar, ressaca, meia dúzia de latina Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Vamos inox de mariano, vamos botar pra beber Alô, final de semana chegou Em casa que eu não vou ligar Nesta feira vou sair, vou barriar Alô, final de semana chegou Em casa que eu não vou ligar Nesta feira vou sair, vou barriar Nesta feira vou sair, vou barriar Tô a fim de paqueirar Vou pegar outras gatinhas e vou dar de bar em bar Vou montar meu paredão, vou botar muita pressão E as gatinhas muito loucas vão ficar Tô comendo um isque-reque, meia dúzia de latina Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Vamos inox de mariano, vamos botar pra beber Alô, final de semana chegou Em casa que eu não vou ligar Nesta feira vou sair, vou barriar Alô, final de semana chegou Em casa que eu não vou ligar Nesta feira vou sair, vou barriar Quero ouvir vocês Alô, final de semana Alô, final de semana Alô, final de semana